Vamos lá? É, demoração Ah, que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Pegado em cima Agora bateu Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Ojeiro Vamos lá Não dá pressão Não dá pressão, não vamos correr nem Vamos subir mais aqui Pode ter que ir pra você que não Meu Deus Eu percebi Eu percebi Vamos lá, deixa o chão Vamos no meio, pra trás Vamos lá, vamos correr Valeu, Gé Muito bom, obrigado Meu Deus Ai Meu Deus Virou Vão 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 Tchau, tchau. 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 Gostou, Silvio? Sim. Deu pra sentir como é a Prisana. Como é a Prisana. Que bom, que bom. Opa, boa tarde. Tudo bem? Obrigado.